Fala galera, tranquilidade, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal, e cara, que saudade, cara, que delícia, galera, primeiramente eu quero pedir desculpa por estar sem vídeo, e é isso, estou sem PC, e vamos para o vídeo, eu estou aqui no servidor de Need for Speed, e não sei jogar direito, acho que já fiz burrada, é aqui na corrida, né, eu vou entrar em qualquer corrida aqui, vou entrar nas corridas aqui loucas, vou entrar desse mano aqui, e vamos lá, vamos ver se nós sabemos jogar esse aqui, vamos embora, 3, 2, 1, 0, bora, também tem nito, eu tenho nito, eu tenho nito, eu tenho nito, mano, eu sou muito ruim na corrida, vocês podem perceber isso, ó, o Drift aqui, nossa, sumiu um pouquinho, eu não entendi esse modo, é Drift mesmo? Falta nito, rapaz, isso, vamos lá, John, pelo menos não estou em último, isso aqui é novidade, galera, vai dizendo aí nos comentários os jogos que vocês querem que eu traga, tá, que agora eu estou montando meu PC, e vai ficar da hora daqui pra frente, cara, ai, que delícia, uuuh, caramba, galera, estamos chegando a mil inscritos, mano, que delícia, velho, dá like favorito aí, chama os amiguinhos, tudo, que nós é frenético, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, esse trouxa, trouxa, nossa, foi pro lado errado, nossa senhora, eu sou muito ruim nesse jogo, Nossa senhora, que isso, gente, que isso, Madirene? Nossa, o moço tá jogando tudo aqui, ô louco, venha, 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 manhinha, venha, manhinha, passei, venha, aí, segura essa aqui, nossa, segura, segura essa aqui, vou passar, isso, fica aí, trouxa, vambora, nossa, pra onde é? Ah, é pra cá, é pra cá, é pra cá, virou, tô louco, consegui, vou mais essa, vou mais essa, pelo menos em último não, em último não, aí, em sétimo, nossa, como eu sou ruim, velho do céu, vamos mais uma, vamos mais uma, vamos mais uma, tá, como que eu faço pra ir mais uma? Olha as galerinha aí, tá, e agora, o que eu faço pra ir mais uma? Ah, tem que esperar a galera ali, nossa, que bosta, vamos logo, galera, vambora, mano, você é louco, cachorreira, vou dar mais ré aqui, meu carro, como tá bonito, não tem dinheiro nenhum pra turnar esse carro, a Priscila que joga aqui bastante, deve ter um carro da hora, e eu, nessa bosta aqui, mas né, né, é isso aí, começa logo, mano, Galera, deixa aí nos comentários, é, alguma coisa em relação a GTA San Andreas pra me fazer, seja servidor, seja missão, qualquer coisa, porque por enquanto é o único jogo que eu tô podendo gravar, entendeu, porque meu PC não está muito legal, eu estou montando outro PC, e é isso, cara, vida triste, que bosta de vida, não tiver uma vida pra legal, Bora, como que eu tento aqui, tem que esperar? Nova pista, bora aceitar, Mas essa aqui, essa aqui nós vamos ganhar, Eu acho, Eu acho que nós ganhei, Eu não tenho essa apresentação chata, Na moral, Dois, Ui, ganhei, Nossa, Eu peguei, peguei, Nossa senhora, como, Nossa senhora, Perdi, Eu perdi porque eu sou muito bom, Na moral, Será que a gente consegue pelo menos passar um, Perder até o ônibus, Vai dar corrida, Mano do céu, Não está mais delícia, Olha, olha, Vou passar ele, Vou passar, Nossa, Tá, Mereci, Mereci ficar por último, Vou merecer perder, Porque eu sou muito burro, Nossa, Eu passei ainda, Encontrei alguém pior que eu, Que é raro, Muito raro, Será que a gente consegue passar mais um, Olha que drift bosta, Cadê, Cadê, Nossa, Eu fui olhar para ver qual posição eu estava, Quase me dei mal, Nossa, Me dei mal, Cadê, Vambora, Vambora, Tem um cara aqui, Dá para voltar, Nossa, O que eu fiz ali, Gente, Bora, 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 Nossa, Não estou vendo nada, Pronto, Voltei a ver, Voltei a ver, Tem um, Tem um, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Prendi, Vem, 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 Que eu vou, Vem, 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 Pra cá, vou Ela vai ganhar, ela vai ganhar Ela vai ganhar o sétimo de novo Não, no sétimo de novo não Não, velho Bora Pelo menos, pelo menos Nossa senhora Pelo menos mais um, vai Que vergonha, velho Vai, vai, vai Tem um cara parado ali Tem um avião passando aqui É galera, passou um avião aqui Não sei se vocês ouviram Ou se eu tirei na edição Eu acho que eu fiquei quieto Então é isso aí galera, muito obrigado Até aqui Contra lá no Twitter, dá uma olhadinha lá Dá um oi lá pra mim Eu vou acho que gostar Deixa o like se eu favorito Deixa o seu comentário aí É isso aí galera, muito obrigado E valeu